Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje nós teremos mais um vídeo de compras da Shopee, de um produto da loja oficial da Baseus. Aqui no canal já tá cheio de vídeos de produtos da Baseus, já testei um pouco de tudo, já comprei cabo, teve tanta coisa que eu já esqueci. Saio comprando de tudo quando tem cupom de desconto, a Baseus é uma loja oficial, sempre libera um cupomzinho, aí eu vou lá na oferta Relâmpago ou não e saio comprando de tudo pra mostrar aqui pra vocês no canal. Mas antes de começar o vídeo unboxing, não esquece, não custa nada, deixa teu like pra dar aquela focinha, inscreva-se no canal, ativa também o sininho pro YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Por aqui tem vídeo novo toda semana, no dia de terça, quinta e também no domingo. Comentem com suas dúvidas, sugestões e compartilhe esse vídeo com teu amigo pra me ajudar a bater a meta dos 100 mil inscritos. Esse pacote veio da China pra Recife, foi um total de 13 dias, eu nem acreditei. Foi rápido demais, parece até que veio ali de São Paulo ou do Rio Grande do Sul de tão rápido que foi. Eu já ia esquecendo de falar o preço. Preço aí na tela pra vocês verem. Usei cupom de desconto da Shopee, usei cupom de desconto da Baseus, por isso que eu comprei esse item. Rasgando o pacote com tudo. E aqui está o item nessa caixinha linda e maravilhosa, que vai ficar estourado pra vocês por conta da minha iluminação. Mas depois eu gravo a parte mostrando os detalhes. Caixa bem bonita, tô vendo que ela está lacrada. Vou abrir aqui rapidinho pra logo testar e depois eu mostro ele de pertinho pra vocês. Caixinha muito bonita, até que ele é grande, viu, com manual. Depois eu mostro tudo melhor. Olha o tamanho dele. E esse modelo é um modelo que não possui bateria. Então ele só vai funcionar se você conectá-lo na energia. Porque a Baseus tem um modelo desse, que já tem uma bateria interna, que é só você carregar. Olha, gente, é muito bonito. Cheirinho de novo. Eu pretendo usar quando eu voltar pra faculdade. Se eu entrar numa sala que o ar-condicionado não funciona. Vou ter esse ventiladorzinho aqui pra me refrescar. Nele já vem embutido o cabo. É um cabo grande. Eu acho que deve ter quase 2 metros. Não, 2 metros não. Vou usar a minha Powerbank. É uma Powerbank antiga que eu comprei faz bastante tempo. Tinha comprado na época no Mercado Livre. Ela reconheceu. Agora aqui na frente tem um botãozinho. É, ele ventila. E até o momento não é barulhento. Vou colocar na velocidade 2. Estão ouvindo o barulho? Vou aproximar do microfone. Ele não é barulhento. Vou botar no 3. Gente, gostei do vento dele. O bom é que ele não é barulhento. Só que assim, não é muito forte não, né? Mas também tem que levar em conta o tamanho dele. Ele possui 3 velocidades. Mas eu gostei. Até que dá pra refrescar um pouquinho. E o bom é que ele é compacto. E não é barulhento. Porque eu tenho um outro ventilador. Não da Baseus, mas de uma outra marca. Que ele fica aqui no pescoço. Depois eu mostro pra vocês. Ele é bem barulhento. E esse aqui não. Gostei. Vou testá-lo melhor. E já já eu volto pra contar pra vocês se valeu a pena a compra. Agora sim, vocês vão poder ver mais de perto e com detalhes. A caixa do produto. Aqui na frente nós já temos uma ilustração do ventilador. Ele tem esse formato bem bonito. Bem compacto. Porque ele é bem fino. Aqui tem a observação do suporte. Que vem junto. Que você pode colocar no banco do carro. Aqui informa que é para carro. Embora não tenha um carro. O cabo dele tem 1,5m. USB. E aqui tem alguma informação que ele tem 3 velocidades. Aqui do lado não tem nada. Só a ilustração dos produtinhos da Baseus. Aqui atrás temos essa imagem que ilustra como você vai colocar esse ventilador no seu carro. A parte do banco onde você vai encaixá-lo. Ele tem duas cores. Preto e branco. Aqui tem a informação de como funciona o suporte dele. Mais informações aqui embaixo. O cabo é USB. As informações das hélices. Que não é muito barulhento. E realmente ele não faz muito barulho. Aqui embaixo tem mais algumas informações do produto. E essas coisinhas. Aqui mesmo tem um selo de autenticidade da Baseus. Que a gente pode raspar. Ele veio lacrado. Como vocês viram no início do vídeo. Eu já abriu o lacre. Vou só mostrar como que vem dentro. Porque o ventilador já está em uso. Ele vem nesse plástico. Vem certificado de garantia. E vem um pequeno manual com instruções de como utilizar o ventilador. Que é bem simples. Não tem nenhum mistério. E tem também essa cartelinha de adesivo. Que é tradição da Baseus. Aqui está o ventilador. Como vocês podem ver. Ele é muito compacto. Muito fininho. Que lindo. Ele na cor branca. Mais de perto a parte do suporte. Para você apoiar no carro. Você só puxa. Ele é um pouquinho durinho. Para puxar isso aqui. Mas funciona. Deixa eu... Aqui. Consegui. Estão vendo que é duro. Porque ele tem um sistema aqui. De controle. Para você ir fazendo essa regulagem. Então isso aqui fecha. E se você for colocar assim na mesa. Ele vai ficar desse jeito. Você pode colocar assim ao contrário. Ou você pode colocar assim. Para quem for usar em uma mesa. Ao invés do carro. Que é o meu caso. Ele possui apenas um botão. Que é esse. Você vai apertando. Conforme você quer mudar a intensidade. Aí agora eu vou conectar o cabo dele. Na minha powerbank. Só para mostrar para vocês rapidamente. Agora eu vou apertar uma vez. Ele vai começar a ventilar. Na velocidade 1. Vou apertar pela segunda vez. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o barulho. Agora pela terceira vez. Pronto. Esse é o barulho máximo que ele faz. A ventilação dele. Não é uma ventilação mega. A outra forte. Mas é uma ventilação muito boa. A Baseus também oferece um modelo desse. Com bateria interna. Sem você precisar do fio. E o preço do modelo com bateria. Era praticamente o dobro. Por isso que eu optei por comprar esse aqui. Já que eu tenho uma powerbank. Também eu posso conectar em qualquer tomada. Dependendo do local em que eu estiver. Esse é o funcionamento dele. A hélice dele. Para vocês verem. Eu estava usando ele ontem. E passei em torno de duas horas com ele ligado. Sem parar. Na energia elétrica. E ele não esquentou. Eu não senti o aparelho quente. Sabe? Deve ser muito bom para você usar. Durante horas seguidas. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Se gostou. Deixa teu like. Inscreva-se no canal. Ativa também o sininho para o YouTube. Te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Por aqui tem vídeo novo. Toda semana. Nos dias de terça. Quinta. E também no domingo. Um forte abraço. Um beijão. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.